Programa livre para todos os públicos. A bebida que fez a diferença na Revolução Industrial, que é o nosso dia a dia. E você vai saber que Caratinga tem uma das melhores empresas de café, venda de café, mas o café que você toma em casa. Nós estamos falando do café Rio Preto. Por isso nós chamamos Glaucio Azevedo para estar conosco aqui no Conexão Empresarial. Seja bem-vindo, Glaucio. É um prazer, um programa que criou um nome muito grande aqui na nossa região. Já assisti, já vi várias pessoas bacanas sentando aqui. E é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, para poder esclarecer um pouquinho o que é o café Rio Preto aqui hoje em Caratim. Quero te agradecer. E é importante nós sabermos o seguinte. O mote desse programa, Glaucio, é nós contarmos a história do empreendedor. O que faz a diferença para o município, as pessoas que geram riquezas para onde estão. Riqueza não é só para elas, não. Porque você paga imposto, então você está mandando riqueza para o estado, para o município, você contrata empregados, você também está distribuindo renda para eles. Então nós queremos conhecer um pouco da história do Glaucio como empreendedor. O Glaucio tem 26 anos de idade, diretor sócio do Café Rio Preto, desde 2004 está no Café Rio Preto, e o Glaucio então começou a administrar o Café Rio Preto com 20 anos de idade. Não, hoje o que acontece? O Café Rio Preto, ele passou a ser nosso desde 2004. Ok. A gestão anterior era da aviação Rio Doce. Isso. O Café Rio Preto, o que acontece? Ele deu início em 1989. E foi através do senhor Dário que ele começou a surgir. Ele surgiu através dos funcionários, dos funcionários da Rio Doce, comprando esse café. Daí a pouco o senhor Dário expandiu para a cidade de Caratinga, viu a necessidade, uma visão empreendedora gigantesca dele, até que ele esteve com a aviação também. Isso. E expandiu o Café, o Café pegou todo o leste de Minas, zona da Mata, chegando até a região de Toflotone, Nanuque, pegando parte do sul da Bahia. Quase chegando à Bahia. Quase chegando à Bahia. Mas você é o Sodário, inclusive nós entrevistamos o Rinaldo aqui, é uma pessoa fantástica, o Sodário, eu tenho ele no meu coração porque ele foi meu patrono de formatura quando eu fiz faculdade. e realmente eu era uma pessoa extremamente empreendedora. Mas você, em 2004, vocês assumem, né? Como é que foi assumir uma empresa? Como é que você foi assim, vou administrar uma marca que já tinha uma credibilidade, já era, de certa forma, reconhecida. Como é que você entrou na história do Café Rio Preto? Olha, é uma responsabilidade muito grande, você assumiu um carro que já está andando. O meu grande medo era pegar aquilo ali, pegar aquele carro andando e fazer ele parar. Porque eu nunca tinha estado no comércio. E foi um desafio que o meu pai me propôs, chegou para mim e falou assim, olha, então estamos com uma proposta boa, através do Rinaldo até, passou uma proposta para a gente. E como eu já tinha, eu já trabalhava, a gente já está no ramo do café, desde a época do meu avô, o meu pai falou assim, olha... No café, na verdade, na colheita e venda do café de natura, não é? Isso, meu avô trabalha como produtor, eu trabalhava. Então o que acontece? O meu pai falou assim, olha, vou te dar uma força nisso, a gente já tem o segmento anterior aqui. Vamos tentar pegar isso para frente? Você vai vir, vai me ajudar, a gente vai administrar junto, vou entrar junto com você. Então, aí eu fui, vi esse desafio, achei convidativo, na época eu morava em Belo Horizonte, queria fazer faculdade de medicina. É mesmo? Estava estudando para medicina. Em 2003 eu voltei, conseguimos concretizar a negociação com a Aviação Rio Doce. E de 2004, de janeiro de 2004 para cá, a gente pegou a gestão lá. E, na verdade, quando o seu pai pensou nisso, é porque é interessante a gente falar para o público nosso de estratégia. Porque, inclusive, por exemplo, quem está nos assistindo pela Supercabo TV, é um público formador de opinião. Nesse momento nós temos empresários, profissionais liberais, filhos, esposas, maridos, nos assistindo, zapeando pela grade da programação e estratégia, alguns entendem bem, outros vão entender agora. A estratégia é, na verdade, você entender que vai ter um ganho, uma direção, um modelo de negócio. Faz parte do modelo de negócio. Vocês produziam. Vocês pensaram no primeiro momento, falaram assim, vou escoar parte da nossa produção de café e natura para a torrefação para venda ou não? Falaram assim, olha, eu vou ter um negócio distinto realmente. Eu vou ter a torrefação, eu tenho a minha produção, que eu vou vender ao mercado, vou comprar café de onde eu quiser e vou exportar, vou fazer a torrefação e vender. Ou vocês pensaram, por isso que eu estava falando de estratégia, eu quero verticalizar, né? Eu produzo, eu faço a torrefação e venda. Qual que foi essa estratégia? Não, a estratégia foi cada um no seu segmento. Porque o que o café, o carro que já estava andando, o café, o que ele já vendia, a nossa produção não dava conta de suprir. Ah, entendi. Então, o que acontece? Consequentemente, se a gente escoasse toda a nossa produção para a torrefação, não ia suprir. Entendi. Então, aí eu estava fazendo uma pergunta. Quando vocês pegaram, a tonelagem, a tonelagem no ano que vocês vendiam era mais ou menos em torno de quanto? Estava em torno de 300, 400 mil quilos. Ano? Ano. E agora? Agora, a gente já está ultrapassando os 1.200, 1.300 quilos. Ano? Ano. Na verdade, o salto foi três vezes maior. Triplicamos, triplicamos a produção. E aí, isso foi amadurecendo. Foi com expansão de mercado cada vez mais, por exemplo. Eu vendia para Inhapim, passei a vender para o Baporanga ou não? Você cresceu o seu market share, a sua participação no mercado dentro das cidades que você já estava consolidado? Isso. A gente cresceu dentro das cidades. No entanto, que a nossa área de abrangência foi reduzida. Antes, o café era entregado em Nanook, no sul da Bahia, praticamente todo. E agora, o café, a gente deu uma enxugada. Fomos falar, vamos trabalhar onde a gente está. Vamos fortalecer onde a gente já está. Você diminuiu o seu custo de logística e concentra o crescimento do mercado. Sim. E era um segmento novo, nada mais para mim. Então, eu falei assim, eu não vou ficar dando conta de pegar uma árvore tão grande, cheia de ramificação. Então, o que aconteceu? A gente resolveu enxugar, fazer um núcleo melhor nisso, fazendo com que a administração tomasse... A gente ficasse mais de perto, mais de perto tomando conta. Foi onde que a gente fechou, né? A gente cortamos a... Essa dispersão. Isso. Para poder ficar uma coisa mais concentrada e ficar mais fácil de administrar. Quer saber mais? Onde o café Rio Preto está atuando? E se esse aumento do café in natura está afetando o Glaucio? No próximo bloco. É isso. O que você tem? O que é o café? Es han começado no café e funktioniert. O que eu estou à Natalie 149. É isso. É isso. É isso.